Por que será que tanta gente busca passar em um concurso? Se você também não sabe muito bem, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês. Eu sou o professor Marcos e aqui você vai ficar por dentro de tudo do mundo dos concursos. Não é de hoje que o fenômeno dos concursos públicos é uma das principais ou a principal maneira que as pessoas buscam encontrar o seu emprego, o seu trabalho. Mas será que realmente vale a pena? Será que o concurso público é tudo isso que falam? Eu vou trazer aqui pra vocês algumas informações importantes, talvez algumas vocês já conheçam, outras talvez não. E aí vale a pena a gente realmente analisar. Será que vale a pena? Bem, vamos começar aqui pelo seguinte. O primeiro ponto que talvez faça com que as pessoas busquem tanto um concurso público Não é o fato de um concurso público poder oferecer assim mil e uma regalias e salários altíssimos. Até porque isso não é verdade. Mas é o fato da empresa privada não valorizar de forma nenhuma os seus funcionários. A gente sabe muito bem que a grande massa de mão de obra da empresa privada muitas vezes vive com um salário mínimo para trabalhar dois expedientes, algo que chega a ser quase desumano. E a gente tem que o concurso público pode ser uma alternativa a essa situação, visto que normalmente, seja qual for o cargo dentro da empresa pública, você vai ganhar mais do que isso. Além de que na empresa privada, você tem um salário muito baixo, um reconhecimento talvez mais baixo ainda, você também ainda corre o risco iminente de ser demitido a qualquer momento. Isso traz uma certa tensão e força o funcionário a ter que dar o seu máximo todo dia, sendo muito desgastante para a pessoa que trabalha e não vendo o retorno que deveria ver. Porque necessariamente você deveria ter um retorno muito maior, porque você está dando não é o seu 100%, mas seu 110% dentro da empresa privada. E o salário não acompanha esse ritmo de maneira nenhuma. Já na empresa pública, existe a estabilidade. Ou seja, além de você ter um salário que é normalmente maior do que o da empresa privada, você ainda usufrui de uma estabilidade, que pode fazer com que você planeje, tenha planos para a sua vida. Isso talvez faça toda a diferença. Uma outra coisa que é interessante da empresa pública, é que você já tem a sua carga horária de trabalho, você sabe exatamente quanto vai trabalhar, e caso trabalhe mais, você tem direito a horas extras. Isso não acontece na empresa privada. E se acontece, acontece de maneira totalmente detupada. Muitas vezes eles fazem banco de horas, e aí você fica atrelada a ter que trabalhar aquelas horas, caso você não trabalhe em algum dia, e muitas vezes você dá hora extra, então você fica com horas, que depois você pode trocar talvez por um dia de folga, mas financeiramente realmente você não vê o retorno. Já na empresa pública, você tem a sua carga horária a cumprir, e saindo dentro daquela carga horária, você tem as horas extras. Além de que o serviço, normalmente é um serviço que você consegue dar conta dentro da sua carga horária. Não é um trabalho que vá levar você, normalmente, à exaustão. Ao contrário da empresa privada, que normalmente tentam sugar você até o último fio de cabelo. Então, talvez esse seja um dos principais motivos das pessoas buscarem um emprego público. Outra coisa também que acontece é que muitas vezes a pessoa até quer um emprego privado, mas além dessa situação toda, são poucos os postos de trabalho. Não existe tanta vaga assim. Ou seja, as pessoas, por conta de um alto desemprego, acabam buscando qualquer que seja a oportunidade. E muitas vezes a oportunidade está num concurso que está abrindo logo ali. Por esse fato também, muitas vezes um determinado concurso tem uma concorrência altíssima, que ninguém nem esperava. Mas isso reflete também a situação do país, a situação econômica. Quando a situação econômica não vai muito bem, essas coisas tendem a acontecer. Um outro fator que as pessoas também buscam emprego público é a questão do ego, da vaidade, até mesmo do status. É muito bonito chegar em um local e dizer que você é um funcionário público, que você tem estabilidade no seu trabalho. Então as pessoas gostam desse tipo de situação e querem isso para a sua vida, porque até mesmo traz um certo status. E também por esse motivo as pessoas buscam um emprego público. Bem, a verdade com relação aos concursos públicos, aos empregos estatais, é que provavelmente você não vai enriquecer. Mesmo passando num emprego público muito bom, provavelmente você não vai enriquecer. Até porque enriquecer não depende tanto assim do seu trabalho e do quanto você ganha. Mas, na verdade, do seu modo de vida, tá certo? Da sua mente, de como que funciona aí você em relação aos seus gastos, tá? Então, uma das maiores verdades é essa. E o emprego público não paga tanto assim, a ponto de você facilmente conseguir guardar valores, a ponto de se tornar rico. Até pode, principalmente nas carreiras que pagam muito. Carreiras aí que pagam mais de 20 mil, 30 mil reais hoje, né? Então, você consegue, tendo uma organização, realmente criar riqueza. Mas, via de regra, essa não é a verdade. A grande maioria dos concursos públicos ficam ali pagando num patamar entre 1.500 reais e 6 mil reais. A grande maioria dos concursos que abrem pagam dentro dessa faixa etária, tá certo? Poucos são os que passam dessa faixa aí. Então, a gente tem que os empregos públicos, normalmente, não enriquecem. Lógico, trazem uma estabilidade, trazem uma qualidade de vida, trazem uma série de benefícios, mas a verdade é essa. O enriquecimento, através de um concurso público, não é a regra, tá certo? Na verdade, é até a exceção. Pode acontecer, mas depende muito mais da pessoa do que o cargo que ela ocupa em geral, tá bom? Bem, esses são os principais motivos do porquê que as pessoas buscam o emprego público. Se você está chegando agora, você agora já tem a noção e sabe exatamente o porquê que ocorre concursos aí com concorrências de 1.500 para 1, 400 para uma vaga. Todo mundo busca uma certa estabilidade. Esse, sem sombra de dúvida, é o principal motivo das pessoas buscarem um concurso público, além de terem, pelo menos, um salário básico que possam contar e que seja um pouco mais alto, e é um pouco mais alto do que, normalmente, as empresas privadas oferecem, tá certo? Então, era isso, pessoal. Agradeço demais a você que acompanha aqui o canal, que gosta das notícias sobre concursos, ficar informado sobre os concursos públicos. Eu coloco muito conteúdo aqui e eu tenho meus canais exclusivos aí na descrição. Inclusive, eu estou com a preparação para as melhores escolas de ensino médio do Brasil. Se você tem um filho, conhece alguém que está cursando o nono ano e quer estudar na melhor escola de ensino médio do Brasil gratuitamente, o link está aí na descrição, beleza? Muito bem, pessoal. Até a próxima. E até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus